A Polícia Rodoviária Federal está em uma campanha para arrecadação de alimentos em todo o país Qualquer pessoa pode contribuir com a doação de alimentos não perecíveis nas unidades da Polícia Rodoviária Federal A campanha se chama Estrada Solidária É uma campanha que está sendo promovida a nível nacional A Polícia Rodoviária Federal está sendo a movimentadora da campanha Nós estamos fazendo essa campanha em alusão ao aniversário da PRF Agora nesse mês que completa dia 24 de julho nós fazemos o aniversário Sempre nas datas de aniversário da Polícia se faz alguma promoção em alusão E este ano devido a todas as questões da pandemia Muitas pessoas passando necessidade como todos nós sabemos Infelizmente a gente tem visto muitas pessoas passando necessidade Decidiu-se por fazer uma campanha voltada para isso Uma campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis A campanha Estrada Solidária é uma ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal No estado de Rondônia, em todos os postos da polícia está sendo arrecadado alimentos não perecíveis Na região de Cacual, agora também, conta com o apoio de alguns parceiros Cerca de 10 supermercados Os pontos de coleta oficiais são os postos da Polícia Rodoviária Mas aqui em Cacual, Pimenta e vamos também colocar em Rolim de Moura Que participa da campanha, tem instituições de lá que vão receber alimentos Vamos colocar pontos de arrecadação na maioria, pelo menos, dos supermercados Como fizemos aqui em Cacual Os alimentos serão doados a pessoas em situação de vulnerabilidade Por meio de entidades cadastradas no programa Pátria Voluntária Vinculados ao Ministério da Cidadania Tem instituições que estão pré-cadastradas no site do Pátria Solidária São instituições que já estão pré-cadastradas e algumas estão em processo de cadastramento E a ideia é que os alimentos que foram arrecadados na cidade ficam com as instituições dessa cidade Aqui em Cacual já temos algumas cadastradas Estamos tentando cadastrar mais algumas E vai ser direcionado para essas instituições A campanha teve início no dia 30 de julho e terá o encerramento no dia 8 de agosto Música